Minha caneta psicopata Entra no seu psicomata Flow que maltrato, maltrato Tô sem saco para a mente sensata Bem fraco Isso não deve ser tão normal Tipo os caras que ligaram pra Simone Mas esqueceram do Simonal Telefone sem serviço Não deve ser um bom sinal Esquece isso enquanto eu torno O meu compromisso habitual Rap oriental A insatisfação motoca É foda Como que vamos lá vai Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Tipo assim moto Ei Ei mota Você tá ligado que tem asma Hoje eu te atropelo flow motoqueiro fantasma Aí já era meu mano Você tá ligado tá de brincadeira Mas com essa gordura meu mano Nunca que você chega no estado da caveira Não Você não vai chegar eu acho Mas tá tranquilo Eu brinco na batalha e racho Ei Cara você tá ligado que agora você vai ouvir um bocado Olha no meu olho meu mano Porque eu vou te julgar pelo seu pecado Olha só que assim eu prossigo Eu vou te espancar mesmo você sendo meu amigo Aí meu mano Pode ter certeza o cut desenrola Não é seu cabelo Por isso na rima o cut não enrola É nóis O loco moto Esse é o motoqueiro fantasma diferente Não se discute Aquele que só compartilha corrente no Facebook É bem assim agora que cê vai ver Ghost Rider com Ghost Rider Não sei meu truta que agora cê vai ver Que talento meu truta eu sei que agora sai pé Te mato meu truta agora não sou o Zama Sai ter um soco só Sai toma Cê não consegue ver então agora sai dama Porque na vida você é meu freguês Sope, cê dá sopa Moscou, não tô na Rússia Mas te mato assim porque é um soco de cada vez E eu te mato assim então agora mano é afável Te mato é Ghost Rider Mano Ghost Rider sem um Rap é a Marvel Aê A Marvel Barulho para as rimas do CUNCH Bota Não pão, cês tão bugado mano Cês tão com lag aí, delay Barulho para as rimas do CUNCH Bota 1 a 0 CUNCH Bota, recomeça Geral, geral É bem assim tio É motoqueiro um fantasma agora sem claquete Contra o Mota Cê mandando essa rima aí de mobilete Não consegue ver então agora tá na vante Que eu te mato no rap eu sei que tô no volante Cê não consegue ver então agora mano Eu mostro pra você que meu verso é insano Por isso meu truta porque você não vai ver Te mato, cê não é a Marvel, nem Marvel Muito menos seu nível vai descer Eu sei eu desci fazendo a rima então agora não te sucumbi Cê não consegue ver então agora com as chiriças Cê se junta porque eu tô matando igual essa é a liga É liga da justiça então toma um ataque Amigo eu já tinha percebido o capacete do barriac Aí tá tranquilo eu tenho destreza Falou de corrente mas você corre da correnteza Rima sua rima é pronta Correnteza é bancária rima boa cê não conta moro? Eu faço improvisação pra pôr corrente no pescoço Só se for de caminhão É por isso que eu tô zoando É que mano a hora eu chego improvisando Meu mano eu vou te bater Falou tanto de goste não goste meu mano Gosto não goste eu vou te espancar no proceder Eu já vou te espancando meu mano E agora você ature o verso do poderoso Hulk Vamos lá vamos lá vamos lá Barulho parafim mas tu bota Cante Bota Cante É isso aí